Que começamos este dia, roga por nós e por toda a nossa vida. Ave Maria Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, não sou teu filho Vem, tu trouxeste O teu seio por nós Nasceu por nós Para nos libertar da morte Morto por nós Para nos conduzir à vida Ave Maria Cheia de graça Nosso caminho Com a vida Preparada Para nos Pede por nós Misericórdia ao Senhor Pede por nós Que nos dê a sua paz Amém Se na hora da morte Tivermos Maria A nosso favor O que poderemos temer Santo Afonso Rádio Maria Portugal Amém Amém. 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 A Rádio Maria é uma boa companhia e ajuda-me a sintonizar com Deus. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é como uma grande família sempre pronta a acolher. É um grande desafio na fé. A Rádio Maria, ao seu lado no dia a dia. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. A Rádio Maria é a melhor para estar perto de Jesus e de Maria. Ensinai-me os vossos decretos. Com mentiras me difamam os arrogantes, mas eu guardo os vossos preceitos de todo o coração. O Senhor, o seu coração tornou-se insensível, mas eu ponho as minhas delícias na vossa lei. Foi bom para mim ter sido humilhado, para aprender os vossos decretos. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para mim, Senhor, vale mais a vossa lei do que milhões em ouro e prata. Em Deus confio e nada temo. O que poderão fazer-me os homens? Compaticei-vos de mim, ó Deus, porque os homens me calcam os pés e lutam sem descanso para me oprimir. Meus inimigos esmagam-me sem tréguas. São tantos, ó Altíssimo, os que me fazem guerra. Quando me invado o terror, em vós ponho a minha confiança. Enalteço a palavra de Deus. Em Deus confio e nada temo. O que poderão fazer-me os homens? Passa o dia a difamar-me e só pensam na minha desgraça. Fazem conclios, armam-se ciladas, espiam os meus passos. Vós contaste-se os passos da minha vida errante e recolheste-se as minhas lágrimas. Não consta tudo isso no vosso livro? Hão de recuar os meus inimigos quando eu vos enfocar. Bem sei que Deus está por mim. Enalteço a palavra de Deus. Enalteço a promessa do Senhor. Em Deus confio e nada temo. O que poderão fazer-me os homens? Devo cumprir, meu Deus, as promessas que fiz. Oferecer-vos-ei sacrifícios de ação de graças. Porque salvastes a minha vida da morte. E preservastes os meus pés da queda. Para andar na vossa presença à luz da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Deus confio e nada temo. O que poderão fazer-me os homens? A vossa bondade, Senhor, eleva-se até aos céus. Tente piedade de mim, ó Deus, tente piedade. Porque em vós eu procuro refúgio. E me abrigo à sombra das vossas asas. Até que passe a tormenta. Clamo ao Deus Altíssimo. Ao Deus que me enche de benefícios. Mande-me do céu a salvação. Humilhe quem me persegue. Envio-me, Deus, a sua bondade e fidelidade. Estou no meio de leões que devoram os filhos dos homens. Os seus dentes são lanças e flechas. E a sua língua a espada afiada. Meu Deus, revelai nas alturas a vossa grandeza. E sobre a terra fazei brilhar a vossa glória. Estenderam um laço aos meus pés. E fizeram-me perder a coragem. Cavaram o fosso diante de mim. Foram eles que lá caíram. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Quer cantar e salmudear. Desperta, ó minha alma. Despertai-lhe ira e cítara. Quero acordar à aurora. Louvar-vos-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-vos-ei entre as nações. Porque aos céus se eleva a vossa bondade. E até às nuvens a vossa fidelidade. Meu Deus, revelai nas alturas a vossa grandeza. E sobre a terra fazei brilhar a vossa glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vossa bondade, Senhor, eleva-se até aos céus. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. E não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito. E o Espírito desejos contrários ao da carne. São dois princípios antagónicos. E por isso, não fazeis o que quereis. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos segundo o Espírito. Senhor, vós sois bom e generoso. Ensinai-me os vossos decretos. Deus eterno e omnipotente, para quem nada existe de obscuro e trebroso. Fazer brilhar sobre nós a claridade da vossa luz. Para que, guardando os vossos mandamentos, andemos generosamente nos caminhos da vossa lei. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Dia a dia, ao seu lado, dia a dia. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vindo, Espírito Santo. Vindo por indicação de Maria. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os plenadores da luz perpétua. Que as almas de todos os fiéis de fundos descansem em paz. Amém. Vindo, Espírito Santo. 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 É meio-dia. Rádio Maria. Rádio Maria, 102.2. Lisboa, 100.8. Porto. Muito boa tarde, caros ouvintes. Seguimos agora com a nossa emissão para Fátima. Para rezarmos o terço na capelinha das aparições. E por isso, rezarmos este tempo a Nossa Senhora. E por isso, rezarmos o terço na capelinha das aparições. E por isso, rezarmos o terço na capelinha das aparições. Seguimos então agora com a nossa emissão. Seguimos então agora com a nossa emissão para rezarmos o terço na capelinha das aparições. Nos mistérios luminosos do Santo Rosário, confiando a Nossa Senhora todas as intenções que vos tendes em vossos corações. No primeiro mistério luminosos, contemplamos o batismo de Jesus no rio Jordão. Neste mistério, então, nós contemplamos Jesus que vai descer nas águas do Jordão. Mas não é Ele que é santificado pelas águas. É Ele que vai santificar as águas. Estas águas que depois, santificadas por Ele, terão o poder também de nos tirar o pecado original. de nos tornar filhos adotivos de Deus e, então, de iniciar o nosso caminho de vida cristã. Rezemos, então, neste mistério para que todos os pais saibam dar este sacramento tão importante e tão fundamental aos seus filhos. e, depois, também, continuar a vigiar sobre o crescimento da sua vida de fé. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. No segundo mistério, contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Cana. Neste mistério, podemos contemplar a eficácia da intercessão da Virgem Maria, que, portanto, consegue alcançar o primeiro grande sinal do seu filho, a transformação da água em vinho. Mas sabemos também que Nossa Senhora disse aos servos de fazer o que Jesus mandava. Isso é tão importante também para nós. Para que a nossa devoção para que Nossa Senhora seja eficaz, também nós temos de fazer nosso este convite da Virgem Maria. Fazer a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a maneira infalível para alcançar as graças de que mais precisamos. Pai Nosso, O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, cheia do braço dos cérebros. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, cheia do braço dos cérebros. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, cheia do braço dos cérebros. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 do reino de Deus, Jesus veio por isso, anunciar o reino de Deus que Ele é o próprio, se nós queremos o reino de Deus temos de pensar que antes de mais, este reino há de ser no nosso coração, não é que nós devemos pensar num lugar geográfico, sei lá sei lá onde, primeiro o reino de Deus há de ser em nós, quando possuímos nosso Senhor Jesus Cristo na nossa alma, no nosso coração, porque é Ele o reino de Deus a sua presença viva em nós, presença viva que quere operar em nós, então nesse mistério pesamos a Nossa Senhora a graça de ter também nós, como Ela aquela disponibilidade interior na nossa alma para sermos sempre disponíveis a ação que Jesus quere realizar em nós, pela nossa maior santidade e pela divulgação da boa nova do reino de Deus também a todos os nossos irmãos Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o vosso reino de Deus vai a nós o vosso reino de Deus assim o vosso reino de Deus e o vosso reino de Deus e o vosso reino de Deus e a minha tentação a minha tentação Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre é Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quanto mistério, contemplemos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Neste mistério, nós podemos contemplar aquela alegria, aquela paz que experimentaram os três apóstolos chamados para Jesus, para estar com ele no Monte Tabor. E, portanto, isso nos deve recordar que, sendo o Monte Tabor, nosso Senhor Jesus Cristo mostrou algo da sua glória, do seu espreendor. Estes apóstolos ficaram tão admirados, temos de pensar que a glória que o Senhor tem lá no céu supera aquilo que manifestou no Monte Tabor. E, portanto, Nossa Senhora está numa condição tão espreendorosa, tão bonita, que quere também comunicar a nós. E também nós somos chamados a estar no céu com o nosso corpo glorioso, com a nossa alma santificada. E, portanto, refletamos também sobre a beleza do projeto que tem Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa existência humana. Isso nos ajuda a suportar com paciência as contrariedades que surgem no nosso caminho, dia por dia. Sempre temos de ter na nossa mente presente aquilo que é o nosso destino eterno. E, assim, encontrar consolação para suportar com fé e com sentido de entrega as contrariedades da vida. Pai Nosso, 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 P E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 O quinto e último mistério, contemplemos a instituição da Eucaristia. Este sacramento da presença real no meio de nós. Pensemos sempre que quando participamos na missa, quando participamos na adoração eucarística ali temos presente sobre os nossos olhos o nosso Senhor Jesus Cristo com o seu verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade. E, portanto, procuramos sempre adorar com todo o coração este mistério tão extraordinário e tão santificador para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Sala Maria, Mãe de Deus, para a nossa vida, adora e morra a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso dentre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Pradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a boca da nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterno, nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Orgai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelas intenções do Santo Padre, para adquirir as indulgências, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O vosso reino, Deus, por parte dos nossos promessos, é assim como nós, por parte dos meus filhos, não nos deixe de ver ação, mas nos deixe de ver ação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, faça agora a benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos filhos. Por intercessão da benaventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Manto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos preparar-nos agora para a celebração da Santa Missa. Terminamos agora o Santo Rosário desde a Capelinha das Aparições no Santuário de Fatina. Continuo com a companhia da Rádio Maria, já de seguida ficamos a conhecer aquela que é a vida, nas nossas dioceses com a revista Diocesana. Uma noite eu tive um sonho Sonhei que andava a passear Na praia com o Senhor E que ficavam dois pares De pegadas Na areia Umas minhas E outras do Senhor A certa altura Da minha vida Eu olhei Para as pegadas Na areia Reparai que... Rádio Maria 102.2 Lisboa 100.8 Porto Revista Diocesana A vida das dioceses Na Rádio Maria A Coração A Coração A Coração A Coração Ala A gathered A Coração A Coração Boa tarde, cá estamos nós para mais uma revista diocesana para lhe dar conta daquilo que vai acontecendo na vida das dioceses portuguesas e hoje vamos começar na diocese de Coimbra para percebermos o tema da jornada pastoral para catequistas e animadores de grupos. Na diocese de Coimbra, transmitir e viver a fé, acompanhar em todas as idades é o tema então da jornada pastoral para catequistas e animadores de grupos que se vai realizar a 26 de novembro no Colégio São Teutónio. A jornada vai ter início pelas 9h30 da manhã com o acolhimento seguindo-se também o momento de oração da hora intermédia. Pelas 10h30 terá lugar a apresentação do tema de construção do plano diocesano de formação, apresentação temática, seguem-se depois os workshops sectoriais e ao meio-dia terá lugar o plenário. À tarde, a partir das duas e meia, vão continuar estes workshops sectoriais e os trabalhos terminam quando forem quatro da tarde. Na diocese de Laria Fátima, o Serviço de Animação Vocacional volta a propor os encontros vocacionais dirigidos a grupos de catequistas para duas faixas etárias diferentes. O encontro tesouro escondido destina-se às crianças que frequentam o terceiro ano de catequese ou que se preparam para fazer a primeira comunhão. E ao longo do encontro, os mais pequenos são levados a descobrir a Eucaristia como um tesouro precioso que é necessário de facto acolher com respeito e sentido de adoração. O Vem e Vê é preparado para os adolescentes do sexto ano da catequese ou que se preparam para fazer a profissão de fé. O objetivo é levá-los a olhar para o texto do credo de uma forma mais atenta, respondendo assim ao apelo de Jesus aos primeiros discípulos que queriam conhecer onde Jesus morava. Vem e Vê. Ao mesmo tempo decorrem os encontros, os grupos conhecem ainda um seminário ou uma casa religiosa. Tudo isto porque os encontros se vão realizar em locais e datas diferentes. Assim, tesouro escondido para o terceiro ano da catequese está prevista uma sessão a 10 de dezembro no seminário de Osandleiri e depois a 11 de fevereiro nas casas das irmãs reparadoras Nossa Senhora de Fátima, precisamente em Fátima. O Vem e Vê para o sexto ano da catequese, a primeira sessão é a 3 de dezembro no seminário da Consulata, em Fátima e depois a 4 de fevereiro no seminário sedano de Leiria. A Arquidiocese de Évora tem uma nova identidade visual após um período de análise e estudo considerando a história, a cultura, a caracterização do espaço geográfico e até demográfico. A Arquidiocese apresenta assim o seu novo logótipo, também a sua nova identidade visual. Este logótipo revela-se numa imagem forte, simples, dinâmica e versátil. É representativa dos traços que constituem o território geográfico e humano desta Arquidiocese. Lê-se então no comunicado enviado à Rádio Maria. E na mesma nota lê-se que as cores destacam a geografia da Arquidiocese. O ocre, o azul e o verde traduzem assim a planície, a lentejana e o rebatejo, bem como a barragem do Alqueva e o Val do Sorraia. A forma circular revela a dinâmica, o ardor e o vigor da missão evangelizadora que é impulsionada pelo Espírito Santo e alimentada pela Eucaristia. A cruz de Cristo, elemento central da imagem que perspassa a totalidade das cores, revela também o desejo de que a nossa vida seja de facto centrada em Cristo, que é a nossa lente, nossa força e nossa esperança. O setor da pastoral familiar da Diocese do Algarve vai realizar no dia 26 deste mês, pelas 9 da noite na Igreja das Ferreiras, uma reunião de trabalho com os casais-piloto, que marca assim o início do seu plano de atividades. No dia 17 de dezembro vai realizar-se o sexto retiro para casais da Diocese, no Algarve, das 9h30 da manhã às 5h da tarde, no Colégio de Nossa Senhora do Alto, em Faro, que será orientado pelo Padre Nuno Tovar de Lemos. Neste ano pastoral, o Serviço de Animação Vocacional do Patriarcado de Lisboa está a promover atividades, o Poço, que é um retiro de silêncio com a duração de um dia, e depois também o Monte, é um outro retiro de silêncio, mas que dura 3 dias, para maiores de 18 anos, que queiram assim ter um tempo de silêncio.